Ainda no assunto sobre segurança, estão invadindo os cemitérios aqui da capital. Olha que absurdo, gente. Na última semana de outubro, o cemitério de Santo Antônio foi invadido três vezes por noinhas. Os noinhas estão dominando os cemitérios. Acorda aí, prefeitura. A própria prefeitura decidiu aí colocar um reforço na estrutura do cemitério. Nem morto pode descansar mais em paz. A guarda municipal vai intensificar o trabalho. Os noinhas estão agindo nos cemitérios agora. É hora de pegar a gente aí que está furtando. Reportagem para a quadrada. Quem passou no cemitério Santo Antônio nesses últimos dias, percebeu que grades foram instaladas no entorno da capela. Uma das medidas para inibir a ação dos criminosos. E esse reforço na segurança não é à toa não. Segundo a prefeitura municipal de Campo Grande, só na última semana de outubro, o cemitério Santo Antônio foi invadido três vezes. Por isso, as grades na janela da capela. Ainda será construída uma grade na entrada do cemitério e as rondas da guarda municipal serão intensificadas, principalmente no período da noite. Além do Santo Antônio, a guarda também estará mais atuante nos outros cemitérios municipais. Em razão dessas medidas negativas, de importuno aos cemitérios, nós colocamos dentro do cemitério Santo Antônio, vigilância permanente à noite, Santa Amaro, a ronda permanente de hora em hora, na parte externa e interna, tendo em vista que o cemitério Santo Amaro tem 290 mil metros quadrados, são quase 30 hectares. Além disso, o que nós fizemos de forma preventiva também? Colocamos as sete gerências operacionais da guarda em Campo Grande para fazer um trabalho preventivo nas imediações, principalmente finais de semana e à noite. Ainda segundo o secretário, para o próximo ano, uma parceria entre a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Secretaria Municipal de Infraestrutura deve proporcionar mais segurança para quem for aos cemitérios. Nós estamos trabalhando para 2020 melhorar a questão da segurança dos muros, construção de um ponto permanente, de uma base permanente, uma estrutura mínima para colocar ali de um a dois guardas 24 horas e, além disso, também câmeras. Só estamos aguardando os recursos e o processo listatório para o ano. Gente, é um absurdo, né? Pessoas mexerem com quem querem descansar em paz. Olha que ponto que nós chegamos à violência, né? A cara de pau do ser humano. A que ponto nós chegamos? É inadmissível. Pelo amor de Deus, né?